Se ouvis a voz do vento Chamando-nos sem cessar Se ouvires a voz do vento Mandando-o descerar A decisão é Tua A decisão é Tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém viveu Quase ninguém viveu Se ouvis a voz de Deus Chamando-nos sem cessar Se ouvis a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é Tua A decisão é Tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém viveu Quase ninguém viveu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E o mundo passa no fome De paz, de pão e de Deus A decisão é tua A decisão é tua O Senhor esteja com vocês Ele está no meio de nós Eu desejei que Ele estivesse Vocês me responderam com certeza que Ele está Então eu torno a perguntar, está mesmo? Está Então voltem-se um para o outro Desejem a paz e desejem um bom show Eu venho do sul e do norte Do leste e do leste De todo lugar Estradas da vida eu devolvo Levando socorro a quem precisar Mensagem de paz e secado E cruço montanhas e glória até o fim O mundo não me satisfaz Pelo que busco essa paz No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade da maturidade da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo querido e cansado O mundo querido e cansado O mundo querido e cansado Uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu venho da maturidade da maturidade da maturidade da maturidade da maturidade de quem já viveu O nosso mundo querido e cansado Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força dos jovens Que segue o caminho de Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No meu coração o que disse Jesus No meu coração No meu coração o que disse Jesus No meu coração o que disse Jesus No meu coração o que disse Jesus Alguns de vocês, algumas mães e avós e pais Chegaram a um grau de santidade Em que vivem para os outros e pelos outros Mas muitos de nós ainda somos egoístas E vivemos para nós mesmos É por isso que eu gosto Que eu gosto de começar em shows Pedindo perdão Como na missa também nós começamos Rezando o Kirie Mesmo que eu não queira Converte-me Senhor Mesmo que eu não peça Converte-me Senhor Mesmo se a consciência Me disser que eu não pequei Mesmo assim tem piedade de mim Pelas vezes que eu errei Se alguém saiu ferido Quando por minha vida passou Se alguém perdeu a paz Quando o meu egoísmo mais forte falou Se eu não soube ser cristão Se eu não soube ser irmão Perdoa-me Senhor Converte o meu coração Perdoa-me Senhor Converte o meu coração Quem souber cá de comigo Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior E sei que a religião A religião ainda é importante A religião ainda é importante Lá se alguém passa Vem em frente da uma bris De vez em vez sem Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior E sei que a religião Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver 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 Eu vim de lá do interior A religião ainda é importante O rádio e o jornal O rádio e a religião ainda é importante Mas se alguém passa em frente da matriz Se vence, vence em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá brindei E sei que a religião já não me foi mais tanto Nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Confesem mais cabeças do que o padre lá voltar Mas deixo-lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer E sem religião não sei viver 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 Luminadas, luminosas Que já estão no céu Oremos por nossas mães falecidas Inclua a minha Inclua a minha Vocês incluam a de vocês Como nuvem passageira Como nuvem passageira É nossa vida E não importa Não importa Não importa nem dinheiro Não importa nem dinheiro Não importa nem dinheiro Como nuvem passageira Quem lutou pra ver feliz outra pessoa? Mãe, fique em paz. Eternamente, lá no céu irá mudar. Pensemos nas rosas machucadas, mesmo assim continuam rosas, mesmo assim continuam rosas, mesmo feridas, sem pétala, continuam rosas, porque não pertem o seu conteúdo. Machucadas, feridas, mas rosas. Se a dor algum dia, Senhor, me visitar, se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer, se a mente algum dia, Senhor, não mais distinguir, Pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus. Sabiás, ainda são sabiás, mesmo quando não cantam. Águias feridas, ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se vingou, deu mais rosas do que nunca. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer. A dor nos faz crescer. Sente, ormai dá muito tempo e o qual é mil não te encercava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e com as andorinhas vim fazer meu ninho em tua casa e remunçar Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu Voltar, eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Amor, meu Deus Eu não sabia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria Com minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido de coração ferido Volto convencido que este é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz Que eles achem os seus caminhos Amem e sejam amados Vivam iluminados Nossa prece de filhos é prece de quem agradece Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais Que eles trilhem os seus caminhos Amem e sejam louvados Sejam recompensados Amem e sejam amados Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos inteiros Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos inteiros Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Minha prece de pai Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós Que eles achem os seus caminhos Amem e sejam amados Vivam iluminados Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos Por quem vive e trabalha e caminha conosco, Senhor Que eles achem os seus caminhos Que eles achem os seus caminhos Amem e sejam amados Vivam iluminados Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias FAMÍLIAS Ilumina Ilumina O que é O que é precisar de uma cadeira de roda Que nos diminui A única coisa que nos diminui É o orgulho e a maldade É o orgulho e a maldade Todos nós somos inteiros Cantemos a utopia de uma família feliz Comê Comê Quero Do meu pé Do meu pé O arco-lí Do meu pé No arco-lí No arco-lí Meus pais não tinham nem escola, nem de reino Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente brilhava O importante eu não rodava, seu sorriso e seu olhar De novo Deu tantas vezes, viu tantas vezes E meu pai chega a passar, mas a vida era sacada Um por um, ele afagou E perguntava, quem fizer a estremolinha E mamãe nos defendia, junto aos poucos que ajeitaram O sol se foi ali, a viola que ele trazia Todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente Desaleado, nem o ouro e voz cansada Ele cantava mil voadas, segurar no salvo E use-a oxito Eu não sou eu, ela no tira E anunciou E, eu, ela no tira E, eu, ela sim itos e às batalhas Hoje eu vejo a fara filha Descitei Quando dá Quando cantos não a tem Agora falam Agora falam Quando é que isso? Qualquer coisinha Uma lua virou Liga a feita E há tantos filhos Que vem mais que eu falo Que o palácio Gostaria o último abraço E o carinho Entre seus pais Se os pais pensassem O divórcio Não viria Chama isso de Utopia Eu a isso Chamo Estou pensando em amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu sou um esporte Eu sou um esporte Eu sou um esporte Eu sou uma ferida Eu sou um esporte Eu sou um esporte Eu sou um esporte Você chega perto dele Mesmo assim ninguém quer Você Estou pensando no amor Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Sonhar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Eu quero estar no meu lugar Eu quero estar no meu lugar E ao chegar ao fim do dia Provenha Buscando água Pra minha ser Querendo ver O Senhor passar Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Ele está No meu lugar Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Ele está No meu lugar Eu era pequeno Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas Mas rezava Nas Avemarias Eu sempre engolia E muito cansado Mas dormia Com quem amava Ave Maria Onde Jesus O tempo passa Não volta mais Em saudade Naquele tempo Eu te chamava Onde vinha a luz Ave Maria Onde Jesus Ave Maria Onde Jesus Depois fui crescendo Eu me engano E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar De rezar Não tinha nem vontade Eu fui duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inconsciente Minhas mãos Quase não se ajudavam Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Pois meu amor cresce Com a gente A mãe não esquece O filho ausente Eu chego em casa Chateado e cansado Mas eu rezo Como antigamente Nas Ave Maria E hoje eu rezo Esqueço as palavras E adormeço E embora cansado Sem rezar Como eu devo Eu de Ti Maria 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 Me castigou Fez mais forte A minha fé Que foi o livro Que a voltou Às vezes Eu morro E vim Vou dançar E sem perceber Me vejo a rezar Que o meu coração Se põe a cantar Pra brilhar Em paz A léu Menina Que Deus Amor Escolheu Pra mãe De Jesus O filho De Deus Maria Que o povo Interpregeu Senhora E Mãe O céu Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria Santa Santa Maria Santa Maria O caio Santa Maria, nós temos Mãe. Santa Maria, nós temos Mãe. Está pesando demais esta cruz, doendo demais esta falta de paz. Está faltando uma luz, faltando uma luz, faltando uma luz. Está doendo demais esta cruz, doendo demais e assustando meu corpo. Está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor. Violência nos bares, nas ruas, nos lares e até nas escolas. Cada dia é mais gente, sem festa e sem rumo, vivendo de escolas. Violência a crescer e o meu povo a morrer e o seu sonho a morrer. Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer o meu povo? Está pesando demais esta cruz, doendo demais esta falta de paz. Está faltando uma luz, faltando uma luz, faltando uma luz. Está doendo demais esta dor, ferindo demais e assustando meu corpo. Está faltando uma luz, faltando uma luz. Está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor. Violência no estádio, nas telas no rádio e pouco se liga. Cada dia é mais gente, sem fraternidade, querendo ver brigas. Violência a crescer e o bandido a vencer e o meu povo a morrer. Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer o meu povo? Quem é que vai socorrer? Amém. Nam, nam, nam. Águas que o Senhor criou E pois aqui no meu planeta Chuva e neblina Mares e rios Águas imensas Louvai o Senhor Verde que o Senhor criou Depois de ter criado as águas Grandes florestas A vida aos montões Do vosso jeito Louvai o Senhor Amém. Salve a floresta Salve o futuro Salve qualquer água Salve a vida Amém. 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 É pilar as águas Lugues florestas, finas corbotões Por vosso jeito louvai o Senhor Salve a floresta, salve-se o duro Salve qualquer água Salve a fila e quem dela defende Vou defender Amazônia, Amazônia É proibido queimar Amazônia, Amazônia É proibido queimar Amazônia, Amazônia É proibido queimar Amazônia, Amazônia Amazônia, Amazônia É proibido O que será que ele queria de mim? Menino pobre Pai paralítico, mãe paralítica Que será que ele quer de você Menina Rapaz Será que é um lar Como de seus pais Será que ele quer você no meio dos pobres Será que ele quer você numa universidade Lecionando Na mídia Comunicando Será que ele quer você como padre Como irmã Como religiosa Você vai ter que se perguntar E ninguém pode responder com você Por isso é bom Começar Nos encontros Fazendo essa pergunta O que Deus quer de mim? Tanta gente precisando ser amada E tanta gente sem amar Tanta gente sem cuidar Tanta gente sem cuidar E eu aqui a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu aqui a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? Gente a madrar Gente a morrer Gente correndo de ser Gente que não tem o que morrer Mentiros na matriz Crianças no farol Família sem crise Menor abandonado Ladrões superandados Gente que não sabe perdoar E eu aqui a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? Tanta gente precisando Tanta gente precisando Ser amado Tanta gente Tanta gente Precisando Ser cuidada E tanta gente Ser cuidada E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? Gente sem ter Gente a sofrer Gente sem ser nem sonhar Gente que tem nem onde morar E eu a perguntar E a droga E a droga nos vencer Adorados A mil dados E o povo silenciado Ladrões Somos letrados Gente sobre o reino do terror E eu a via A perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? E eu a via A perguntar O que Deus quer de mim? E eu a perguntar O que Deus quer de mim? Há um barco esquecido na praia Que já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiu pra não mais voltar Quantas vezes partiu-se do céu Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus O povo a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem o mesmo pensar Dos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia 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 Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não esforçar Quantas vezes em tempos sobranos Enfrentavam os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Com o vapor que acende uma luz É preciso pescar diferente E o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Quantos barcos deixados na praia Entre eles o medo de avistar Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quando a vez encontrei o perigo No meu barco dos sonhos que eu tinha Jesus Cristo remava comigo Eu do medo e Jesus arremava De repente me envolve uma luz E eu entrego o perigo É preciso pescar de frente E o povo já sente que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia 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 Estão todos reunidos Lugar a senha Quando aconteceu Vento impertuoso Saco de tudo Canto cheio de sinais Cheio de sinais Sobre as cabeças Lugar a senha Novas palavras Outro cidad Estavam todos reunidos Nugar a senha Quando aconteceu Vento impertuoso Sacudeu do campo Cheio de sinais Sobre as cabeças, línguas de fogo, sol de pente, malas palavras, outros sinais E todo mundo dizia, são sinais do Espírito Santo que Jesus vai viver E todo mundo dizia, são sinais do Espírito Santo que Jesus vai viver E o medo acabou, e foram pra rua louvando o Senhor E o medo acabou, e foram pra rua louvando o Senhor Testemunhando que Deus é amor 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 Estavam todos reunidos no lugar da ceia quando aconteceu Vento imperdooso, saco junto com o mundo cheio de sinais Sobre as cabeças, línguas de fogo, sol de pente Novas palavras, outros sinais Estavam todos reunidos no lugar da ceia quando aconteceu Vento imperdooso, saco junto com o mundo cheio de sinais Sobre as cabeças, línguas de fogo, sol de pente Novas palavras, sol de pente Novas palavras, outros sinais E todo mundo dizia, são sinais do Espírito Santo que Jesus prometeu E o medo acabou E o medo acabou, e foram pra rua louvando o Senhor Desemp моглиhell Testemunhando que Deus é amor Testemunhando que Deus é amor Testemunhando que Deus é amor Senhor Deus, nós vos pertencemos E queremos pertencer ainda mais A vossa parte foi feita Queremos fazer a nossa Dá-nos a graça de serem melhores filhos Melhores pais e mães Melhores cristãos Católicos mais conscientes Cidadãos comprometidos Educai-nos para a verdade Para o diálogo Para a fraternidade Para a fraternidade Imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tomava o coração De quem eu escutar Dominei! E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos E cantei o fenômeno O fenômeno do sol me pegou Que inicia tanto a dor Pensem nele Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa de serem Naquele rio 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 Eu vou a estudar Histórias Histórias tão bonitas Seu jeito amigo Seu jeito amigo De se expressar De se expressar Enchia De se expressar De se expressar De se expressar Que inicia tanto amor Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço Naquele poço, em casa de senhor Naquela relva, me encadecer O mundo me nascer, a paz e a esperança Seu jeito puro, de perdoar Vazia o coração, para ser criança E seu nome, eu sou a paz Me amei, eu sou a paz Me amei, eu sou a paz O crime que ele fez, pois foram seus pecados Seu jeito honesto, de denunciar Deixeu na posição de alguns privilegiados E mataram, e mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Você era a sua luz Mas o mundo ainda era o homem de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso 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 Que nenhuma família Começa em qualquer reenche Que nenhuma família Termine por falta de amor De um casal seja um Para o outro de cor e de peixe E que nada no mundo Separe o casal seja um Que nenhuma família Se abrime debaixo da morte Que ninguém intervira No lar e na vida de todos Que ninguém nos ouvia Que cresça em nenhum horizonte Que eles vivam no ontem No hoje e no santo E no depois Que a família Comece e termina Saber onde está E que o homem carregue nos hombros A graça do Pai Que as mulheres no céu Que mora no cheiro de amor E que o homem carregue nos hombros Que o homem carregue nos hombros Abençoe o Senhor Abençoe o Senhor A minha também Que a família 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 Força de amar Que a família celebre a batida do abraço e o pão Que marido e mulher não se traiam e traiam seus filhos Que o ciúme não partam a certeza do amor e cruz Que no seu firmamento a estrela que tem maior grito Seja fim de esperança do céu a que desde depois Que a família acontece de mim e saber quando vai E que o homem trague nos homens a graça de um bar Que a mulher seja um céu e ternura no cheiro e calor E que os filhos conheçam a força que troca o amor Abençoa, Senhoras, família também Abençoa, Senhoras, família também Abençoa, Senhoras, família também Abençoa, Senhor, a minha também Crianças com a irmã na cabeça do pai da mãe Abençoa, Senhor, a minha também Cristão não põe na cruz Cristão não crucifica ninguém Cristão tira da cruz Vão pra casa pensando nisso Vão com Deus, muito obrigado Tu escutaram uma voz que disse que faltava gente pra semear Deixei violar e saí sorrindo e assorriando pra não chorar Foi a história entre os operários que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo, não tenho lágrimas de ver o fogo E fui lutar por um mundo novo, não tenho lágrimas de ver o fogo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito Eu levo a paz do meu caminho, do meu caminho, do meu caminho Eu procurei semear a paz onde fui andando pra ler de terra A frente do meio que fez todo o caso Espalhou esses anos, eu recebi Eu recebi-me de coração por haver buscado o país de novo Você me andou por entre o povo E vou sonhando esse mundo novo Você me andou por entre o povo E vou sonhando esse mundo novo Que eu andou por onde fui andando pra ler de terra Só cita a paz do me tu, do infinito, do infinito, do infinito E eleva a paz do meu caminho, do meu caminho, do meu caminho Eleva a paz o meu caminho, meu caminho, meu caminho Amém Obrigada.